Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Eu acredito que agora eu vou conseguir manter uma certa frequência na gravação e na postagem de vídeos e eu quero voltar hoje, começar, recomeçar os vídeos, reviews, depois de uma pausa longa, com um charuto que eu já vou deixar bem claro desde o início, eu gosto muito da marca. Já fumei esse cigarro também antes e eu vou contar a história aí, vocês vão entender direitinho também. Eu tenho uma expectativa também a respeito de como ele será recebido pela audiência, mas vamos lá, a gente tem uma história longa. E o que eu escolhi hoje foi esse cigarro aqui, foi o Illusione Hot Tan in Churchill. É um charuto de 6 inches e 3 quartos, 6 inches e 3 quartos de índice de comprimento, com ring gauge de 48, que é um ring gauge, eu acho, perfeito. No Churchill, acho que oficialmente o Churchill é 7 por 49, mas no mundo dos não cubanos, eles sempre aproximam, eles não têm muito rigor nas bitolas, nos nomes das bitolas. Esse aqui, esse blend, tem o wrapper Corojo da Nicarágua, o binder dele é um binder nicaragüense também, e no Fila ele leva o Fumo Corojo 99 da Nicarágua e o Crioulo 98, também da Nicarágua. Quer dizer, a gente pode chamar esse charuto de um puro nicaragüense. Ele foi fabricado na Nicarágua também pela Tabacaleira Vale do Jalapa S.A., que é nada mais nada menos que a fábrica e a empresa que fabrica o H. Norsa Livre. A H. Norsa eu não sei se tem no Brasil, não me lembro, não tenho conhecimento da presença dessa marca no Brasil ainda, mas como a Plasencia, que eu falei uns vídeos atrás, ela sempre foi reconhecida ou era reconhecida até alguns anos atrás como uma fábrica, fabricando e criando receitas para outras marcas de charuto. Mas ambas, recentemente, recentemente também eu estou exagerando, sei lá, sete anos atrás, por aí, lançaram suas próprias criações em termos de charuto. Continuaram fabricando para outras marcas, mas também tem agora as suas próprias blends, feitas sobre a marca Plasencia e sobre a marca H. Norsa Livre. Essa bitola foi lançada em 2018, mas o blend foi lançado em 2016. Nós vamos contar a história toda e vamos ver o que é. Bom, primeira coisa, já peguei o cortador, mas antes de cortar, vamos falar da aparência do charuto. O rapper não é um rapper perfeito, lindo, impecável, é um rapper com algumas irregularidades, eu até não tirei as fotos dele aqui, vou ter que tirar antes de acender. Ele tinha um pequeno pigtail aqui em cima que na hora que eu estava tirando do celofane, se soltou, ficou só uma irregularidade com um pequeno buraquinho. Na foto não dá para ver, mas com perfeição, mas vocês podem ver aí como que está agora. Tem um sabor suave, adocicado, que eu vou chamar de pão. É como se fosse um pão fresco, muito agradável, matinal, vamos dizer assim. E no pé é um cheiro, não sei se vocês vão saber, todo mundo deve saber, mas eu não sei o nome exatamente, são uns sacos usados para transportar vegetais, tipo batata, essas coisas, que é um trançado meio de juta, muito pequeno, ele tem um cheiro peculiar, quase que um cheiro de tabaco envelhecido, de mofo, e é exatamente isso que eu estou sentindo aqui no pé. Eu não sei dizer o nome daquele saco, mas esse saco de carregar era, né, muitos anos atrás. Eu lembro muito desse cheiro, porque às vezes na minha casa, na casa da minha avó, mas era usado como tapete, como um pano de limpeza no quintal, uma coisa assim. E é exatamente o mesmo cheiro, que eu acho muito agradável, e sei que vai dar bons sabores no charuto. A Benda é uma Benda super limpa, minimalista, só com o nome do charuto, o nome da empresa, em dourado, em prateado, branco e preto, bem elegante, eu diria. Eu gosto, eu acho que ela chega a ser até sofisticada, ela não é descuidada, ela pode parecer à primeira vista. E tem o significado do nome, o número 10, a palavra em francês, tudo está aqui, bem presente. E o cheiro é muito legal. Mas antes de cortar e descender, eu vou interromper para tirar as fotos do rapper, e já volto cortando e acendendo. Bom, fotos feitas, que vocês já viram, né, vamos cortar. Eu vou usar, como sempre, o meu Perfect Cutter, mesmo, podia ter, se tivesse o Pigtail, eu podia ter torcido e tentado tirar só o Cap, mas não tem mais, né. Fluxo perfeito. E hoje, por nenhuma razão especial, eu vou usar o Zippo, que é o Soft Flame. Então, o acendimento vai demorar um pouco mais. Eu já falei muito na introdução, né, que eu tive a oportunidade de ver o clip antes de começar. Então, agora vai demorar mais um pouco. Eu quero aproveitar esse tempo de acendimento maior para pedir para vocês assinarem o canal, comentarem, participarem do vídeo, de alguma forma, para que o canal tenha mais relevância e a ideia do canal, que é uma ideia única aí no cenário de canais brasileiros, seja oferecida a mais pessoas, né. Seja mais visualizado. Oferecida, acho que é o termo correto mesmo, para as pessoas conhecerem um ponto de vista diferente sobre o charuto. Então, assine o canal. Se inscreva no canal, né, que é o termo certo. Comente, deixe o like, dislike, compartilhe. E vamos colaborar para o canal. Fluxo fácil. Um body no máximo médio. Com um sabor de cara, marcante, indiscutivelmente perceptível, de tabaco envelhecido. É aquele gosto. E ele vem com chocolate. Por enquanto, nada de pimenta. Mas um chocolate ao leite, tabaco envelhecido. E cremoso o chocolate, a oleosidade, né, do chocolate. E é isso. Chocolate e fumo envelhecido. Eu fiz o retro-rail no primeiro draw. Eu senti o contrário do... Eu senti de novo agora. Na hora que eu estava soltando a fumaça pelo nariz, lá no fundo da língua, eu senti quase um amargo, quase uma couve, um vegetal, bem vivo. Mas passa, não dura. Porque nem finish está dando ainda, né? Está tudo aí nessa onda agora. Um pouco... Um pouco mais de... Talvez de caramelo, chocolate, ficou mais adocicado. E agora, de novo, o sabor do verde, o meio amargo no finish. É um charuto, ilusione sem dúvida nenhuma. Eu só estou achando o draw um pouco aerado. Pouca resistência, vindo muito ar e pouca fumaça. Mas é isso. Vamos lá. Vamos ver se esse sabor de fumo envelhecido, esse chocolate... Agora eu não senti o amargo. Está ficando mais oleoso. Vamos lá. Vamos queimar um pouco. Vamos ver aí daqui uns 10 minutos como é que está. Já tem mais de uns 15 minutos, perto de uns 15 minutos que eu estou fumando. Está com a linha de queima perfeita. Vocês podem ver na foto. A foto não está muito legal, mas a linha de queima está excelente. E em termos de sabores, ele já mudou. Ele agora, ele perdeu aquele chocolate um pouco. O amargo que eu falei que eu estava sentindo no final do retrohale também desapareceu. Mas ele continua com o sabor de fumo envelhecido, de tabaco envelhecido, com agora um sabor de manteiga, aquela oleosidade muito presente junto com madeira. Às vezes eu sinto, eu estou sentindo menos agora, um floral que vem no finish junto com essa madeira e essa manteiga. E esse finish é longo, agradável, nada em excesso, não é pesado, é um body médio, nada de nicotina. Eu não estou sentindo strength nenhum. E a única coisa que está incomodando um pouco é o fluxo, que não está aquele fluxo generoso, aquele fluxo cheio de fumaça. Mas tirando essa parte da puxada, está trazendo, eu sinto, está trazendo muito ar, devia trazer menos ar e mais fumaça, O charuto é de um sabor muito legal, já logo de cara com essa, não é nenhuma transição, mas essa afirmação dos sabores de madeira, manteiga, um certo floral e a maravilha do sabor de tabaco envelhecido. Bom, deixa eu dar mais uma puxada aqui. A cinza caiu um pedacinho dela também, ela estava maior do que isso. Não sei se vai ser uma cinza que vai ficar flocando muito. Podia soltar mais fumaça. Se eu der um outro puff aqui, ele vai soltar, mas eu não quero nem correr o risco de esquentá-lo. Bom, esse charuto, como eu disse, ele foi lançado em 2016, o Blender, Nessa época, ele foi lançado apenas na Bitola Robusto, com o intuito de comemorar os 10 anos da Ilusione. Por isso que é Hot 10. O número lá no final indica isso. Mas, diferente da maioria dos charutos de celebração, de comemoração de datas, Esse cigarro, esse blend, não tem uma produção limitada, não é uma edição especial. Ele é de produção regular. Desde 2016, você encontra cada ano, não sei se é anual, como que é essa edição, mas ele está sempre disponível. Não é um charuto popular, mas ele tem uma grande característica. Todos os tabacos são triple A grade, quer dizer, eles são A, 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 Seleção A, A, A. No rapper, que é um rapper, como eu disse, o corojo, ele é chamado de um rapper do tipo café claro. Os feelers desse cigarro, que é o crioulo 98 e o corojo 99, são seco dominante. E eles passam por essa tripla seleção das folhas que serão usadas. As folhas são selecionadas três vezes. Isso tem o objetivo não só de manter a qualidade, de ter a melhor qualidade possível, as melhores folhas para se ter melhor qualidade, mas principalmente para se manter consistente o resultado de charuto para charuto e de safra para safra. Então já deu para vocês verem aí que tem alguns dargos que não são muito comuns na fabricação dos charutos. Esse triple A grade, o uso das folhas do corojo e do crioulo no priming, no corte seco dominante. E isso já é reflexo da qualidade dos charutos da Illusione. Eu não me lembro de ter falado aqui de nenhum charuto que tivesse uma precisão, que fosse informado tão precisamente qual tipo, qual priming da folha, do pé de tabaco, era usado no filler. E o que vem a ser esse seco dominante? Queima está um pouco irregular, mas eu não vou retocar por enquanto. E o draw está melhor, está vindo menos ar e está um draw mais fechado, com mais fumaça. Mas vamos lá, vamos falar o que é esse seco dominante. Vamos pensar, vamos começar falando do total do seco, que é aquela parte da região central da planta de tabaco. Se você não assistiu o vídeo passado, o conceito de Body Strength, eu te aconselho a dar uma olhada lá no vídeo, que você vai entender melhor do que eu vou falar agora. Então, o seco ali é aquela parte central da planta, que são folhas com sabores não tão intensos como os lireiros e não tão fracos como os volados. Mesma coisa com a nicotina. Elas têm sabor e nicotina numa intensidade e com uma presença média, comparada com as outras partes da planta. Mas elas têm uma outra característica, que elas queimam ok. Não são as piores nem as melhores. Mas elas têm uma grande vantagem sobre as outras partes das folhas. São as folhas que trazem complexidade e equilíbrio para o blend. Que, na minha opinião, é a grande coisa que um charuto pode oferecer. É complexidade de sabores e os sabores em equilíbrio. Eu adoro isso. E o próprio seco, a área de seco, é dividida, subdividida em três partes. A mais de baixo é chamada de uno e médio. São folhas de sabores, das folhas secas, são as que têm menos sabor, menos nicotina, mas são as mais finas, são as mais delicadas e, às vezes, são usadas como wrapper. A gente tem, na parte do meio, a gente tem as chamadas de centro fino. Aí elas são as folhas que estão realmente posicionadas no centro da planta. E elas têm muito equilíbrio, muita complexidade também. E elas, logo depois, elas são acompanhadas, na sequência, vêm as folhas que ficam na parte de cima. são chamadas de centro ligero, não confundir com as ligero. Elas ficam ali na parte mais alta da seção do seco. E ali a gente encontra um pouco mais de sabor e um pouco mais de nicotina. E é essa área que é chamada de seco dominante. Então, são essas folhas da parte mais alta da fração do seco, que são usadas nos fumos crioulo e corojo do filler desse cigarro aqui, desse blend hot tan da Ilusione. Lembrando que essas folhas são produzidas também pela Aganorsa Leaf, que é conhecida como uma fábrica que produz charutos de bóreo alto, de fumo alto e tem os seus, de fumo alto, não, de alta nicotina, alto teor de nicotina. E os seus próprios blends, os próprios blends da Aganorsa, também são conhecidos por essa característica. E essa preocupação de usar folhas de uma área tão determinada, de uma seleção tripla das folhas, seguramente é feita por mais pessoas. Mas o dono, o criador, o cara que fez a Ilusione, que é um cara chamado Dion Jolito, que eu saiba só ele que faz e que conta que faz isso. Talvez outras pessoas façam, mas não contam. Então, para mim, acaba contando que ele é o cara que se preocupa com isso. Tem até um vídeo sobre um outro charuto da Ilusione, o Eperney, procurem aqui no canal que vocês vão achar, onde eu conto mais sobre o Dion Jolito. E vale a pena a gente conhecer um pouco para entender por que ele exerce ou tenta manter os seus charutos sobre esse nível de controle excessivo para algumas pessoas, mas para ele necessário. E tudo isso me faz vê-lo como um cara que tem uma ideia única de charutos. É um cara que pensa charutos e faz charutos de um jeito próprio. E o resultado é a qualidade dos charutos que a gente fuma. Porque agora, vamos colocar aí que eu estou entrando já no segundo terço, seguramente já entrei no segundo terço, e o charuto já tem um sabor completamente diferente. Teve uma transição notável. Ele ainda mantém o centro, o cerne do sabor de madeira oleosa, mas agora o floral fica no finish, não tem mais a madeira no floral, no finish. E eu acho que é uma consolidação daquele sabor de verdura, de couve, que eu falei no início, o amargo, que se tornou um floral e me lembra muito, a sensação que eu tenho na língua é daquela bebida com gás, meio o sparkling, o efeito do gás na bebida, na água com gás e tudo. E junto com isso, veio também agora um pouco de spice. Não dá para falar que é pimenta, mas ele tem um temperinho ali que também afeta a língua nesse mesmo sentido. Então, o floral com as especiarias dá essa sensação. E junto tem a madeira e tem a oleosidade. E está ficando tudo agora um pouco mais pesado. Talvez esteja entrando uma terra, o bóre está subindo. E esse endurecimento do bóre, esse peso que vem ganhando o bóre, parece que destaca ainda mais o floral e essa sensação na língua, que não é um sabor, desse gás, dessas pontadinhas da spice. É muito complexo e com uma bela transição. E eu estou fazendo muito o retrohale. Ele traz esse floral e tudo, mas às vezes ele vem com madeira também, ele vem bem oleoso. O charuto é um convite ao retrohale, porque mesmo o bóre subindo um pouco, não está agressivo, continua sem nenhuma nicotina. Então, é um charuto que oferece muitas opções de como fumar. E para mim, está tudo no lugar certo. Body, strength, intensidade dos sabores. E esse, como eu disse, esse aumento, pequeno aumento aí, chegada de uma terra, uma coisa mais pesada, está servindo de pano de fundo para sustentar ainda mais as riquezas, as camadas. É como se fosse a base e você vem com essas camadas, está tudo aparecendo de uma forma muito legal. O nome desse blend se escreve H-A-U-T. Vem do francês, em inglês se fala hot. Como se fosse hot de quente, mas estendendo um pouco. Em francês, eu não sei como é que fala. Quer dizer, altaneiro, elevado, importante. E hot ten, a gente pode traduzir, mal traduzido aí, para top ten. Eu acho que não condiz nem com a ideia original do D.O. Little, e muito menos com a qualidade do charuto. É um termo, né? Top ten fica, sei lá, eu não gosto muito dessa coisa, de ficar falando que é top, que é ten, que é top 25. Ah, em charuto isso não vai muito bem. Mas é assim que funciona. E o próprio nome da Illusione é em italiano. E tem mais coisas em italiano, eu vou falar já já. E esse foi em francês, o nome desse blend em francês. O Dioliro, com esse nome, seguramente de origem italiana e tal. Então ele tem lá as suas, como ele diz, um cara peculiar. Então usou esse nome em francês no charuto. Como a maioria dos charutos usam os nomes em espanhol, né? Então deixa eu dar uma puxada aqui. Mas além dessas peculiaridades aí de usar essas línguas europeias, ele também usa na embalagem. Por exemplo, a caixa do Illusione, eu quero mostrar uma foto da caixa aí pra vocês. Vocês podem ver a foto agora. E esse desenho que tem esquemático aí, só essas linhas e tudo mais, nada mais é do que o mapa da grande pirâmide de Giza. O Giza, sei lá também como é que fala, do Egito. Agora, vou mostrar aqui pra vocês uma foto de uma planta, de um esquema da planta interna, quase um mapa seria, da pirâmide, em fato. De fato, isso aí, vocês vão ver agora, é o esquema lá dentro da pirâmide. O cara pensa as coisas mesmo, né? E ele é um cara que eu nunca encontrei, nunca o vi em nenhuma feira, em nenhum evento de charuto que eu fui, mas eu adoraria sentar, fumar um charuto e conversar com ele. Duvido que ele queira conversar comigo, mas eu adoraria fazer isso. Porque, principalmente nesse lugar que eu quero mostrar pra vocês, porque ele tem uma loja, uma tabacaria, no estado natal dele, que é a Nevada. Ele nasceu em Las Vegas, mas ele teve o bom senso de não morar em Las Vegas. Ele mora em Reno, que é a capital do estado de Nevada. E lá ele tem uma tabacaria chamada Fumare, que é fumare em italiano. E eu quero colocar umas fotos pra vocês lá, pra vocês verem. Não é uma loja exclusiva da ilusão, é uma tabacaria comercial comum, tem todos os outros charutos. Mas parece ser um lugar agradabilíssimo de ir, entrar, sentar, beber alguma coisa e fumar um charuto. Dê uma olhada nessas fotos. É um lugar bacana. Desde o início da ilusione, até 2014, os charutos eram feitos em Honduras, na fábrica Raíces Cubanas, que é uma fábrica super renomada, de um casal, marido e mulher são os donos da fábrica, uma fábrica grande. Ela faz, entre outras fábricas, entre outras marcas, eles fazem charutos da Alec Bradley, La Palina, Padilha, Viare. Só que em 2014, a Dio Little mudou a maioria dos blends e passou a fazer os novos blends na H-Norça Livre. Como eu disse, a H-Norça é conhecida pelos fumos fortes, pelos fumos intensos, e ela está na Nicarágua. E a Raízes Cubana também, por ser hondurenho, esses dois países, Honduras e Nicarágua, eles são reconhecidos como países que são capazes, os terrenos, as sementes, as áreas e tudo mais, são capazes de produzir fumos de bóreo mais elevado, normalmente apimentados, com sabores mais intensos e, consequentemente, mais nicotina também. Então, essas características dos fumos casam muito bem com a visão que o Dio Little tem de charutos. Porque os charutos da Ilusione, dificilmente são suaves, são leves, são aqueles charutos tipicamente dominicanos, colocando os rótulos de uma maneira bem básica. Então, Honduras e a Nicarágua são os lugares que casam perfeitamente com esse conceito de charutos do Dio Little. Acontece que, no ano passado, em 2023, o Dio Little lançou uma versão em abano de um charutos que fazem parte da Core Line, da Ilusione, que é chamado de Original Documents, nessa versão abano. Mas essa específica versão foi lançada não na fábrica da Águia Norsa, foi lançada com o AJ Fernandes, na fábrica do AJ Fernandes, com a participação do AJ Fernandes no Blending. Eu já ouvi opiniões conflitantes. Eu nunca fumei, quero até fumar, quero ter a oportunidade de fumar, eu já vi, mas não me interessei em comprar, tinha outros charutos, eu comprei tudo, e ainda não cheguei lá, não chegou a hora de fumar. Mas quando eu fumar, de repente, eu até faço um review também. Eu quero contar brevemente uma história de como eu achei esse hall pela primeira vez, estava indo ao dentista em Boston, e lá perto tem uma tabacaria que é super antiga, de 1800, alguma coisa, e lá eu encontrei, devia ter umas 5 ou 6 unidades desse cigarro, eu comprei 3, o celofane estava muito amarelo, eu me encantei por isso, eu não perco uma oportunidade dessas. Fumei, adorei o charuto, depois eu fui fazer uma segunda consulta, cheguei lá, não tinha mais. aí eu até tenho ainda um desse antigo, desse celofane super amarelo. Consegui comprar uma caixa e os charutos vieram também com os celofanes amarelados. Está aqui a foto do celofane dessa unidade que eu estou fumando aqui, que é daquela caixa que eu mostrei a foto. Mas não está tão amarelada quanto os que eu comprei em Boston. E a versão que eu comprei em Boston, seguramente mais velha, tem um sabor um pouco diferente desse aqui. É quase que um sabor, a gente percebe menos os detalhes e é um charuto mais amanteigado, um charuto mais cremoso, sabe? É diferente. É um molho, é um charuto que tem um molho. Esse aqui tem ingredientes. O outro charuto, eu acho que ele tem só um molho por cima. Então, é um pouco diferente. Talvez o outro seja até melhor do que esse, mais delicado, mais sofisticado, mais harmônico, não tão complexo, mas por outros, ou complexo de uma outra maneira. Muito, realmente, um belo charuto. Seguramente, eu não vou fumar essa caixa tão rápido, então, eu vou ter a oportunidade de fumar alguns dessa caixa depois deles terem envelhecido por mais tempo. uma nova transição aqui agora. A especiaria, que era suave e no pano de fundo, agora se tornou uma pimenta evidente na língua, ela toma conta, a terra está voltando e junto com essa terra um chocolate ou um café, algo um pouco mais pesado, mais amargo. Eu não vou dizer que seja a terra voltando, está diferente do que a terra que teve lá pelo meio do charuto com essa pimenta. Menos madeira, menos floral, menos cremosidade, está tudo indo para o lado do pesado agora, de fato, com essa pimenta. A pimenta não fica no finish, agora, por exemplo, eu não estou sentindo mais pimenta, mas eu sinto esse chocolate, esse café é num body médio plus, não é full body de jeito nenhum, continua sem nicotina com uma fumaça muito legal. A cinza que sempre está flocando, às vezes cai, suja a mesa e tal, mas na área também terrível. mas é bem, está bem mais mais forte, o body mudou, os sabores estão mais intensos e é, agora, por exemplo, veio um chocolate amargo. É de uma riqueza incomparável e é tudo muito bom, eu acho muito bom, não é que, ah, aquela pimenta é ruim, não é aquela pimenta exagerada de alguns charutos, por exemplo, não é nenhuma crítica, mas do Rocky Patel, não vem daquele jeito pesado, único, um berro, vem tudo ali uma coisa conversando com a outra legal. Bom, um pouco antes de fazer esse novo charuto com o AJ Fernandes, toda a core line da Eperney, que é a linha original, vamos chamar assim, da Eperney, não, desculpa, da Illusione e o Eperney, que é o outro blend, eles foram, eles tiveram as bands redesenhadas, houve uma mudança no visual dessa, dessas, da core line e do Eperney. Quero mostrar aqui para vocês a foto do Eperney original e da nova, da nova band, né, e as novas bands da linha core, aonde se encontra o abano feito lá no AJ Fernandes. dêem uma olhada nessas fotos aí só para vocês se verem, se informarem sobre essa mudança. Eu espero que esse redesign não tenha sido o primeiro passo para a Illusione mudar ali, tomar uma nova direção na fabricação dos charutos, quer dizer, começar a produzir um número maior de charutos e se tornar uma empresa que vende mais charutos, produz mais charutos. Estão aumentando, o interesse pelos charutos aumenta, o mercado aumenta, mas eu acho que se associar ao AJ Fernandes já é o segundo passo para isso. Então eu acho que já está determinado aí, o Diolito já tomou a decisão de vender mais, de aumentar mais a produção de charutos da Illusione. Eu espero que pelo menos alguns dos blends, que tem os outros blends que são muito legais, Hot Child, O Epernay, On and Off, tem o outro Ultra, M8. Então vamos ver se todos esses vão entrar para essa grande produção, porque eles são, é uma produção pequena e de charutos, também pequenos, ele faz alguns charutos 4,5 inches, faz alguns panatelas. Então tem todo um cuidado, tudo é meio diferente, espero que ele mantenha essa diferença e não entre na jogada de só de uma superprodução. Vamos manter aí os dedos cruzados, vamos ver se isso acontece de fato. Eu quero tirar a benda aqui, antes de mais nada, e também contar uma história do John Diolito com o cara da Espinosa, o Eric Espinosa. deixa eu só tirar, elas são meio chatinhas, não, saiu legal, sem problema nenhum, é muito delicada, muito fininha, vocês podem ver aí, não tem nem o que falar, é um prateado, elegante e eu acho legal. Bom, é, eu não lembro que ano que foi, não vou saber precisar quando, mas foi numa feira de charutos, o Eric tinha lançado, o Eric Espinosa tinha lançado o Laranja, que é um, tem até um review desse charuto aqui no canal, ele usa o rapper brasileiro, eu não sei, acho que é aquele cubra, não tenho, estou falando aqui, mas posso estar falando errado, tá? E ele se encontrou pela primeira vez com o Diolito, foram apresentados e tal, e o Eric Espinosa deu um laranja para o Diolito. Diz que ele, agradeceu, acendeu o charuto ali perto, e falou, ah, tá, vou fumar, vou dar uma volta, depois a gente se fala. Saiu, voltou uma hora depois, chegou perto do Espinosa, falou, dá licença, mas você, esse charuto tem esse, 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 tabaco? O Espinosa falou, tem, tem sim. Ele falou, tem esse outro, falou lá, um terceiro ou segundo, não sei exatamente qual que era a ordem, quantos que ele falou, o Espinosa falou, sim, também tem. Ele falou, tá, então, uma última pergunta, e tem esse assim, assim? O Espinosa falou, não, esse aí não, eu não posso te contar o segredo todo de uma vez, mas esse aí não tem. Então tá, joia, obrigado, conversaram sobre outras coisas, pronto, acabou. Na feira do ano seguinte, eles se encontraram, novamente, e o Espinosa falou, bom, eu tenho que falar com esse cara de novo. Pegou, foi lá, virou pro Diolito, falou, escuta, você lembra, o Laranja, você me perguntou e tudo mais, lembra que você me perguntou sobre aquele fume, eu falei que não? Pô, na verdade, eu não quis entregar o ouro pra você, mas você acertou, você fumou o charuto e descobriu todos os fumos que tinham no charuto num espaço de uma hora. Então o Espinosa, eu ouvi o Espinosa contando isso numa entrevista, e o Espinosa falou, realmente, esse cara é um cara que eu respeito muito na indústria de charutos, porque ele não é cubano, os pais não foram produtores, ele não veio de uma família envolvida com tabaco, simplesmente um cara que se interessou por tabaco, por charutos num determinado ponto da vida dele e conhece tudo de tabaco, não é à toa que faz charutos com essa qualidade. Então fica aí um depoimento de alguém que realmente entende, o Eric Espinosa, sobre a capacidade e as habilidades que o John Diolito tem, proprietário da ilusione. Eu já estou me aproximando do final e o body está, agora dá para falar num full body. Não tem agressividade nenhuma, não está esquentando, não está esponjoso, uma construção impecável, a fumaça, desde aquele ponto que eu falei, na metade do charoto, perdeu, antes da metade perdeu aquele aerado do início e o sabor agora é um sabor mesmo de terra, é um sabor de chocolate amargo, talvez café, os dois ali meio se misturando, ainda oleoso, mas sem aquelas nuances de uma cremosidade, de manteiga, de floral, aquilo perdeu, com bastante pimenta, é um charuto, se tornou um charuto mesmo ali com toda, todos aqueles aspectos, aquelas características que se associam aos charutos agranorce, aos charutos nicaragüenses mais fortes, mas eu não sinto nenhuma nicotina, nenhum strength e, de novo, não é agressivo, é um full body que veio, que mantém as mesmas características originais dos sabores mais suaves, mais amenos que ele tinha. É refinado, é forte, mas não é agressivo, isso que eu quero falar, não é demais, não é excessivo. A boca ainda continua salivando e não ressecada, então eu continuo achando ele muito, passou do ponto, que eu gosto, mas continua bom. Esse que é o recado que eu quero passar a respeito dos sabores nesse ponto. O retro-rail ainda traz um pouco de madeira. É como se o retro-rail aliviasse o sabor pesado da terra, agora. Quer dizer, ele ainda, por isso que ele fala, ele ainda tem as coisas boas dele, ele não perdeu, não foi aquele charuto que fica ruim no final, porque fica pesado, fica harsh, agressivo, arranhando, nada disso. Eu, um tempo atrás, eu fiz uns vídeos meio para entender melhor a audiência e tudo mais, e eu acho que eu consegui entender e tudo, então eu acredito, vou fazer uma previsão negativa aqui agora, que é, eu acho que esse charuto não atrai muitas pessoas porque não é um charuto conhecido, de uma marca conhecida aí no Brasil, consumida, vendida no Brasil, experimentada por muita gente, todo mundo quer saber, é natural, o mercado procura o que está disponível e tudo mais. Mas se você está assistindo esse vídeo, se você se interessa por charutos ou por charutos novos e não apenas por charutos consagrados ou conhecidos aí no mercado, eu acho que você, é legal você demonstrar esse tipo de interesse e não perca a oportunidade de fumar esse charuto se você tiver. Se aparecer a oportunidade de fumar algum ilusione, fume também, porque são todos legais, eu nunca fumei um charuto que não seja ótimo, que não seja muito bom, mesmo os full body, porque tome cuidado, se você não gosta de full body, não gosta de charuto muito pesado, muita terra, muitos sabores escuros, vamos chamar assim, saiba escolher, porque quase todos os charutos tem um body mais para alto, principalmente se ele for novo. Esse aqui novo, eu imagino que seja um pouco mais forte do que esse. O primeiro que eu fumei, que ele bem envelhecido, que eu achei na tabacaria as unidades, ele não tinha, não teve esse final tão pesado assim, é um pouco diferente desse aqui. Então, saiba escolher para você não errar e se você não gosta de charuto full body demais. É o tipo de charuto que dá para fumar até o finalzinho, está completamente frio até agora. E o legal dele é que ele não é um charuto especial, não é um charuto difícil de encontrar, ele está disponível todos os anos, uma oferta contínua dele, mas tem as características de ser um charuto de limited edition, edição limitada ou de celebração. Então, vale muito a pena sim, eu vou insistir nesse ponto aqui. E o legal de tudo é que os charutos da ilusione sempre tem uma história a mais, sempre tem um aspecto que reflete a personalidade estranha para alguns, interessante para outros, do Dom Dioliro. Por isso que eu gostaria muito de fumar um charuto, bater um papo com ele para ver o que mais que a gente pode conhecer do cara que deve ser um papo muito legal. Então, gente, é isso sobre o Ilusione Hout. Espero que vocês tenham gostado. De novo, compartilhem, deixem um like, um dislike, comentem. se você não gosta, comente por que não gosta. Se você gosta, comente também o motivo. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau e fome bem!